É galera, chegaram os recebidos do Vitor do Rock aqui galera Do aluno do meu vô aqui ó Apache Volume 2 aqui, edição dos colecionadores Olha aí galera, que foda, capa dura aqui galera Do aluno do meu vô de desenho Olha como ele desenha bem mano, olha que foda aí galera Edição dos colecionadores, garanta já sua hein galera Acabou de chegar aqui pra mim aqui Curtindo um countryzinho da hora pra ficar no clima Olha que da hora ó Vai ó Aí que da hora ó Aí ó Só desenho foda ó Só coisa foda aí galera Em breve, além da imaginação, volume 2 hein galera Vamos que vamos aí viu Em breve, além da imaginação, volume 2 E é isso aí, valeu